Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, com certeza, é o vídeo mais especial aqui do canal. Como vocês já viram aí no título do vídeo, sim, eu estou grávida e eu vim contar tudo aqui pra vocês, como foi descobrir esse momento. Vim contar pra vocês tudo detalhadamente, assim, de como foi esse momento, porque foi algo muito especial, uma surpresa muito, muito grande pra mim e pro meu esposo. Então, eu vou contar detalhadamente aqui tudo pra vocês, tá bom? Antes disso, eu também já peço que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like também, comenta aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, tá bom? Então, bora lá! Então, gente, contando um pouquinho aqui pra vocês, né, de como foi esse dia que eu descobri que estava grávida, na verdade, a minha menstruação, ela já estava um pouco desregulada. No mês anterior, ela já tinha atrasado mais de uma semana, um pouco mais de uma semana. Então, eu achei que dessa vez... E tava a mesma coisa, né? Tava desregulada, tava atrasada e tudo mais. Então, eu esperei 15 dias pra fazer o primeiro teste de gravidez. Na verdade, os sintomas eu tinha todo, como se a menstruação fosse vir, né? Meus seios estavam bem doloridos, isso já acontecia nos meses anteriores. Mas cólica eu nunca havia sentido, assim, e no mês que eu descobri que eu estava grávida, eu senti bastante cólica. Então, eu achei que estava tudo normal, né? Até porque cólica é um sintoma normal, né? De quando a menstruação ela vai vir. Então, eu esperei 15 dias pra fazer, então, o primeiro teste de gravidez. Eu até pedi pro meu esposo, né? Ah, compra o teste de gravidez, só pra gente tirar essa dúvida, né? Mas eu tinha certeza absoluta que eu não estava grávida. Eu não sentia que eu estava grávida, na verdade. Esperei até algumas horas pra fazer esse teste. Então, a gente jantou, a gente assistiu o filme e só depois que eu fui dar conta, né? De fazer o teste de gravidez, até porque eu achei que eu não estava grávida. Então, quando eu fui fazer o teste de gravidez, né? Esperei aquele tempinho que tem que deixar, né? No xixi, né? E tudo mais. No que eu fui juntar a embalagem, alguma coisa assim, pra jogar no lixo ali do teste mesmo. Quando eu fui olhar assim, né? Tava ao contrário. Na verdade, não estava nem virado pra mim os risquinhos, né? No que eu fui virar, assim, pra tirar, né? Do vidrinho. Ali já tinha os dois riscos nítidos. Foi algo muito rápido. Acho que é 10 segundos que tem que deixar ali, né? Mergulhado. Então, foi muito rápido mesmo. Foi algo assim que eu fiquei apavorada. Eu fiquei desesperada, de verdade. Eu chorei muito, 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 muito. Porque eu não imaginava que isso ia acontecer agora. Então, o primeiro teste de gravidez que eu fiz foi muito nítido. Ali já deu positivo no mesmo instante, assim, que eu fiz. Então, eu já fiquei bem... Eu fiquei bem sem reação, na verdade. Eu só chorava, só chorava. O meu marido tentava me acalmar, assim, né? Dizendo que ele já sabia e tudo mais. Mas eu achava que eu não estava grávida mesmo. Foi até algo bem engraçado. Assim, se tivesse filmado, infelizmente, eu não filmei a minha reação. Até porque eu não imaginava, né? Que isso iria acontecer. Então, se tivesse filmado, com certeza, seria bem engraçado. Ou emocionante, não sei dizer. Mas foi algo muito, muito diferente, assim, pra mim. Uma sensação que eu nunca tinha sentido antes. Até porque é um serzinho que está se formando aqui, né? Então, você começa a pensar mil coisas, assim. Vem mil coisas na cabeça. No mesmo instante mesmo que eu fiz aquele. Que eu vi que deu positivo. Eu já falei, não, vai lá comprar outro teste. Eu preciso fazer outro teste pra tirar essa dúvida. Até então, aí a gente pediu pela farmácia, né? Pra vir entregar. Demorou um monte, tá? Pra chegar esse teste. Demorou mais de uma hora. E eu já estava agoniada, ansiosa pra fazer outro teste. E o outro teste também que eu fiz, eu comprei, na verdade, esses dois aqui, ó. O primeiro que eu fiz, ó. Já deu bem, assim, bem nítido mesmo. Os dois risquinhos, né? Que confirma que está grávida. Então, foi muito rápido mesmo. E depois, eu comprei esses dois modelos aqui. Depois, depois desse primeiro teste, eu fiz esse aqui. Só que eu comprei de uma outra marca, né? Pra não correr o risco de ser a mesma marca, né? E talvez, sei lá, tá falhado, alguma coisa assim. Comprei de uma outra marca, só que no mesmo estilo. Esse aqui, ele deu positivo, ó. Só que tá bem clarinho a segunda tirinha. Então, eu falei assim, não, vou deixar pra fazer o terceiro teste. Então, só amanhã de manhã, né? Porque dizem que de manhã cedo é bom fazer o teste de gravidez e tudo mais. Até pra ter a certeza mesmo. Mas ali, eu já sabia que eu realmente tava grávida. Foi algo muito, muito surpresa que eu fiquei. Eu fiquei bem, bem chocada, na verdade. Porque eu não esperava isso no momento. Apesar de ser o meu maior sonho ser mãe, né? Eu não tava acreditando que isso tava acontecendo no momento. Então, foi algo muito, muito especial pra mim. Algo muito surpresa mesmo. Eu fiquei, por horas, assim, pensando naquilo. Não consegui dormir direito, assim, à noite. Foi uma sensação, assim, diferente de tudo que eu já sentia antes. Então, ali eu já tive a certeza que a minha vida mudaria completamente, né? Então, no outro dia mesmo, de manhã cedo, eu já fiz o outro teste, né? Que foi esse aqui também. Então, esse aqui também já confirmou que eu estava realmente grávida. Não contente. Fiz também o de sangue, né? Pra ter toda a certeza absoluta. Então, fiz o de sangue também. Saiu no mesmo dia reagente. Deu até bem grande a porcentagem lá, né? Do beta, né? Quantitativo e tudo mais. Eu já fui, então, atrás da ultrassom. Já fui ver qual ultrassom seria recomendada, né? Até porque eu não sabia exatamente as semanas de gestação que eu estava, né? Então, somente na transvaginal, né? Que a gente consegue ver exatamente as semanas. Então, logo depois, eu acho que depois de uma semana. Eu acho que não deu nem uma semana, na verdade. Eu já fui fazer a transvaginal. E isso tá, gente, tudo em segredo. Eu não contei pra minha família nesse primeiro momento. Somente eu e o meu esposo que sabia dessa novidade. Então, depois, eu fiquei bastante tempo guardando esse segredo. Eu vou até contar depois pra vocês como é que foi. Então, eu marquei, então, a transvaginal. Eu acho que, se eu não me engano, foi depois de uns 5 dias, mais ou menos. Fiz a transvaginal. Ali, tá, gente? Eu já consegui ver o coraçãozinho do bebê. Já estava de 6 semanas. Exatamente 6 semanas. Então, a transvaginal é a primeira ultrassom que se faz, né? Pra ver, realmente, quantas semanas você está. Se o coraçãozinho já tá se formando, né? Já tá ali presente. E realmente estava. Foi algo muito, muito especial. É algo muito emocionante. Assim, você ver o coraçãozinho ali batendo. É algo surreal mesmo. Só, só tendo essa experiência mesmo. Pra saber o que passa aqui dentro, né? Então, foi algo muito especial. Muito legal mesmo. Eu fiquei o dia todo escutando o coraçãozinho. Até porque a gente gravou. Vou deixar aqui também pra vocês depois. O coraçãozinho bateu bem rápido, por sinal. Se eu não me engano, estava 123 batimentos por minuto. Então, estava bem aceleradinho, né? Claro que é normal do bebê, né? Pelo tempo de gestação, assim. É normal esse batimento bem rápido. Então, o doutor explicou também tudo certinho. O tamanhozinho que ele estava, né? Estava no local certinho. Então, estava tudo certo com o bebê também. Aí, logo depois também, né? Que eu fiz a transvaginal. Já comecei a pensar, né? Em como revelar pra minha família. Então, eu descobri a minha gravidez. Foi no dia 20 de junho. Atualmente, né? Eu estou de nove semanas e dois dias. Então, eu só revelei pra minha família no dia do meu aniversário. Então, o meu aniversário foi dia 2 de julho. Então, eu fiquei praticamente aí 12 dias, né? Eu acho que 12 dias, mais ou menos, né? Aguardando esse segredo. E só no dia do meu aniversário que eu fui revelar pra minha família que eu estava grávida. Todo mundo ficou muito surpreso porque eu não dei nenhum sinal que eu estava grávida. Fiz tudo em segredo. Guardei esse segredo as sete chaves. Então, eu revelei pra minha família que estava grávida, né? Então, foi um momento muito legal mesmo. Ninguém esperava por isso, né? Então, foi algo que todo mundo ficou super surpresa com essa novidade. Mas foi uma... Foi muito emocionante. Foi bem especial mesmo. Eu vou tentar deixar aqui também na tela pra vocês o vídeo de quando eu contei. Na verdade, o vídeo não ficou tão bom. Eu deveria ter gravado um pouco mais de perto. Mas como eu não queria que ninguém desconfiasse e tudo mais, eu gravei um pouquinho mais de longe. Aí, eu fiz uma caixinha pra cada casal, vamos dizer assim, né? Pra minha mãe, pro meu pai, pra minha sogra. Fizemos também pros titios, né? Então, aí eu fiz essa caixinha. Eu vou deixar uma fotinha aqui pra vocês também de biscoitinhos. Então, ficou super fofo. Muito lindo mesmo. Então, eu dei pra cada casal essa caixinha. Então, foi algo muito especial mesmo, né? Revelar pra toda a família que está vindo beber por aí. Já ganhei vários presentes também, né? Os presentes já estão chegando. Jantinhos e o Primo, estão chegando! Ai, gente! Deu ser o sério! Aaaaaaaah! Aaaaaaah! Parabéns aí! Porra! Aaaaaah! Não vai ser! Que rica! Não vai ser uma mãe! Eu vou ser uma mãe! Vamos embora! Vai! Vai! Vai, vai! Vai, vai! Vamos derrubar a cabela na cabela! Vai, vai! Uh! Uh! Que alegria! Ainda eu não sei o sexo, né, até porque eu estou de nove semanas, mas ontem eu já fiz o exame de sexagem fetal, né, onde você faz pelo sangue, né, pra saber se é menina ou menino. Então só no dia 6 que eu vou fazer o chá revelação, né, ainda tem alguns dias pela frente, então eu vou gravar tudo pra vocês também, tá, gente, do chá revelação, vou tentar fazer um vlog aí desse dia e vou trazer pra vocês também aqui o dia que a gente revelar se é menino ou menina o nosso bebê, tá? Então basicamente foi dessa forma que eu descobri que estava grávida, né, que eu revelei pra minha família também, é um momento, tá, gente, muito especial pra mim, eu tô muito, muito feliz, eu tô muito chorando, então qualquer coisa que eu fale aqui eu choro, dá muita vontade de chorar porque eu tô muito emotiva mesmo, mas é um momento muito mágico, assim, eu acho que não tem explicação, na verdade, né, sentir esse momento, sentir que tem um serzinho aqui dentro crescendo, então é algo muito especial mesmo, algo que não tem explicação mesmo, a gente até tenta explicar, mas infelizmente não consegue, só sentindo mesmo isso pra saber, né, porque é um amor muito grande que acaba nascendo, né, dentro de uma mãe, então eu tô super feliz mesmo com esse momento, e eu espero muito então que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham gostado de eu ter compartilhado aqui com vocês desse dia, né, dessa história toda, né, de como foi a revelação e tudo mais, né, de como eu descobri também que estava grávida, com certeza aqui no canal vão ter muitos outros vídeos de maternidade, de comprinhas pro bebê, com certeza eu vou trazer toda a minha gestação aqui pra vocês também, compartilhar com vocês, né, essas experiências, até porque é um momento muito mágico, né, gente, viver isso, né, algo muito especial mesmo, então eu vou trazer tudo aqui pra vocês também, eu espero muito que vocês tenham gostado então do vídeo de hoje, e caso você também não seja inscrito aqui no canal, aproveita pra se inscrever também, deixe seu like, comenta também aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, tá bom? Eu te espero então no próximo, um beijo e tchau!